Voanésio, autoridade máxima aqui, chegando em Ribeirão Preto, nas coxilhas dos Pampas, aí, tira, tira. Ô, rapaz, pega a carteira aí pra fazer o pagamento à vista aí, mano. Ó, dá uma olhada ali. Hã? Cê gosta de costela? Hein? Cê gosta de costela? Cê gosta de costela, assim, ó. Hã? Viu? Gosto que não achei que tem rincão, hein? Viu? Ó. Ali, ó, pega o osso e come assim, ó. Vai comer, então. Vamos, já vamos entrar pra dentro aqui. Comer. Opa. É, lógico, oxe. Ó. E tem um chopp geladinho, viu? Tudo bem? Beleza? Beleza? É, não, isso. É.